o salve galera Jusso Bezerro na área trazendo aí mais um vídeo para o canal tutodons no vídeo de hoje estarei ensinando para vocês a como desinstalar permanentemente o Windows 10 update assistente beleza então antes de começar o vídeo já deixa o like aí caso queira inscreva-se no canal então bora para intro então pessoal para tá desinstalando o Windows 10 update assistente vamos precisar de duas coisas a primeira entrar no nosso agendador de tarefas e aqui está lá e logo depois vamos dar um clique na na aba biblioteca logo depois Microsoft logo depois Windows vamos até o final da barra nela nós vamos precisar entrar nessa opção aqui nesse menos e aqui ó update o chefe o sexto vamos entrar agora nós vamos desabilitar algumas coisas tem o primeiro menu aqui provavelmente o seu vai estar habilitado você vai desabilitar botão direito em cima se tiver opção desabilitar você vai desabilitar geralmente está todos habilitados vai desabilitar então todos esses botões que contém horas de atualizações você vai desabilitar mesmo esquema botão direito desativar também já foi desabilitado política também de instalação de atualização o meu já vai estar desabilitado e botão direito também é muito importante vamos desativar e aqui é o módulo que ele vai tá fazendo por exemplo se você tiver utilizando o computador e fazendo alguma coisa importante ele vai reagendar para iniciar em outro horário então vai desabilitar essa porcaria também assistente aqui a hora que o assistente vai ser instalado quando você desinstala ele vai marcar esse horário aqui para automaticamente está instalado então você vai tirar ele daqui também e desativar um bocado de coisa que tudo isso que eu tô desativando só você desativar feito isso você vai colocar aí aqui embaixo Windows update as atualizações automáticas você vai desativar nesse site aqui também mesmo esquema desativar e pronto fez isso aí e você vai fechar e vai escrever aqui o programa ele vai abrir o programa de recursos do Windows você vai até o final da página aqui ó tá vendo aqui o Windows 10 update assistente você vai clicar com o botão direito em cima dele e vai clicar em desinstalar e ele vai começar a desinstalação basta dar um clique em install pronto ele automaticamente desinstalou o seu Windows 10 assistente de atualizações prontinho pessoal feito isso caso queira pode reiniciar a máquina que ele nunca mais vai instalar essa porcaria aí se gostou do vídeo deixa aquele like calma aí tá então muito obrigado por toda a atenção e fui E aí